Queridos, não se assuste com o título da mensagem, eu espero só que você seja abençoado, amém? Deixa os mortos, vem para a vida. Em Lucas 9, 60, parte B do versículo, Jesus disse, deixa aos mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Eu, com tantos anos como pastor, sinceramente, eu vejo tanta gente que já foi alcançada pelo Evangelho, já foi alcançada pela Palavra de Deus. E pessoas que caminham bem, mas por algum motivo, vez por outra param. É como se estivessem amarrados, não por uma corda, mas por um elástico. que permite que caminhe alguma coisa, até que o elástico se sobresterça e puxe de volta. E, lendo esse versículo, esse versículo tem um contexto, a gente vai ler o contexto, mas eu queria que a gente analisasse que é possível ao longo da vida que nós tenhamos acumulado mortos, tenhamos acumulado coisas que morreram e que já deveríamos ter largado. Isso tem sido um peso, isso tem sido um peso que impede um caminhar vitorioso em Cristo, porque Jesus não nos deu uma proposta, Jesus deu uma promessa, Ele falou assim, olha, eu vim, a minha missão foi trazer para você vida, e vida em abundância. Quando esse versículo que eu li foi dito por Jesus, o contexto era o seguinte, Lucas 9, 57. Indo eles, caminham fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus couvirs, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. a outro, disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido, você entende isso, não é? Jesus chamou ele para segui-lo, ele disse, vou sepultar meu pai. Não é que o pai dessa pessoa tinha morrido, ele estava dizendo assim, deixa eu viver com meu pai, enquanto ele tiver vida, quando ele morrer, eu o sepulto, e aí eu vou seguir-te. E aí Jesus diz, insistiu, deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus já estava até enviando o homem, o homem não tinha nem se convertido direito, Jesus já estava mandando ele pregar o reino de Deus, que é uma coisa que nós precisamos entender, o que é que significa isso? Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém, quem está no posto da mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Interessante, em tão poucos versículos, Jesus tem três encontros, um homem diz, eu vou seguir você, e parece que ele desanima esse homem. Outros dois, o outro ele chama para que o siga, e esse dá uma desculpa, dizendo, estou com meu pai lá, deixa eu ficar com ele aí, quando ele morrer, eu sepulto ele lá, eu sim, vou seguir-te. E o outro também pede um tempo para se despedir de pessoas e tal, e a cada um desses, Jesus diz uma coisa muito significativa, eu escolhi o tema dos mortos, porque eu creio que em cada um desses, cada um desses, desculpe a expressão, mas existe um defunto ou mais, atrapalhando a sua caminhada com o Senhor. Deixa os mortos sepultar os mortos. O que é isso, pastor? Vamos entender alguma coisa sobre os mortos. Nós não estamos falando aqui de gente, nós não estamos falando de pessoas. quando Jesus disse àquele homem, olha, deixa os mortos sepultar, os seus próprios mortos, era uma coisa muito mais ampla, ele estava dizendo o seguinte, eu estou te oferecendo a vida, o teu mentor, o teu pai, trouxe você até aqui, e aqui onde você está, não tem paz, não tem vida eterna, não tem alegria, e eu estou te oferecendo algo fresco, estou te oferecendo algo novo. O que é que de fato Jesus estava ensinando? O primeiro morto que a gente deveria sepultar são mentores negativos e pessimistas. Entenda isso, mentores negativos e pessimistas. Muitas vezes na nossa vida, não sei por que motivo, nós elegemos esses mentores. aquelas pessoas que você chega com um projeto, você chega com um plano, você chega com uma ideia, e ele já está com um balde de água fria para jogar na sua ideia, para fazer você desistir. E pasme, não se chateia com isso, mas pasme, às vezes esse mentor negativo e pessimista sou eu, é você, somos nós mesmos, somos nós que nos auto-sabotamos, somos nós que escutamos aquela vozinha interior dizendo que não vai dar certo, somos nós que escutamos aquela vozinha interior dizendo assim, você já fracassou naquele projeto, você lembra? Você fez aquele outro negócio, você fez assim, e dessa maneira, queridos, esse elástico se sobresteça e nos puxa para trás. Há uma história muito significativa do povo de Deus quando eles estavam para entrar em Canaã, eles estavam para entrar na Terra Prometida, tinham saído de um período longo de escravidão, Deus os libertou, mas veja o que acontece, mentores negativos e pessimistas se levantam e eles dão ouvidos, olha o que diz em Números, capítulo 13, versículo 31, até capítulo 14, versículo 4, eu vou ler uma versão que se chama assim, a mensagem diz assim, mas os outros disseram, não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes que nós, e os boatos começaram a circular entre o povo de Israel, diziam, observamos a terra de uma extremidade e a outra, é uma terra que faz o quê? Devora seus habitantes, todas as pessoas que vimos lá, todas, todas, não teve uma exceção, isso é uma mentira de lavada, a gente sabe que não era assim, mas veja o que acontece, todas as pessoas que vimos lá eram o quê? Eram enormes, imagine que vimos até os Néflins, os gigantes de Enak, que são descendentes de Néflins, diante deles, nos sentimos como gafanhotos, toda a comunidade se alvoroçou, e chorou a noite toda, e todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, os israelitas começaram a se queixar, por que não morremos no Egito? ou então no deserto? Por que o Eterno nos trouxe para cá? Foi para nos matar aqui? Nossas esposas e filhos serão tomados como reféns, por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo, veja bem, e logo, estavam todos dizendo uns aos outros, o que é que eles estavam dizendo? Vamos escolher um novo líder, e vamos voltar para onde? O que é que eles eram no Egito? Escravos, queridos, que loucura! Preste atenção a isso, Deus trouxe para você libertação, Deus tem um propósito para você, se você atravessou mares e oceanos, e veio para essa terra, Deus tem um propósito para você aqui, se você está no Brasil, Deus tem um propósito para você aí, Deus tem um propósito, não é porque tem problemas, dificuldades, que você vai voltar atrás, Canaã está na frente, passa o Jordão, atravessa esse rio, mas eles não conseguem atravessar, eles passam 40 anos, queridos, rodando no deserto, você diz o que é que eles estavam fazendo lá no deserto, pastor, eles estavam sepultando os seus mortos, esperando morrer uma geração inteira, compreendem o que eu estou dizendo ou não? Não fale com ninguém, mas pense até quando você vai esperar, Deus tem algo para você e é grande, até quando? É preciso que você entenda, o primeiro morto que você vai ter que soltar, são esses mentores negativos, pessimistas, e reconheça, às vezes, esse mentor está dentro de você, às vezes, são essas vozes que você escuta, às vezes, é você mesmo, é a sua alma, dizendo, não vai dar certo, porque você errou, porque você fracassou, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, aí isso me leva para um segundo morto, isso eu falei, qual é o segundo morto, pastor? São mágoas não perdoadas, quem está vivo, já foi magoado, quem está vivo, você está vivo, pergunta quem está, você está vivo, querido, aqui? Então, não há dúvida, já foi ferido, no passado, ontem, na semana passada, em algum momento, porque faz parte da vida, você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? É a vida, você diz, o que é que nós precisamos fazer, pastor? A Bíblia nos ensina, queridos, que quando eu recebo essa mágoa, quando eu recebo uma tristeza, quando eu recebo uma frustração, uma decepção, e eu me agarro a isso, eu não solto isso, isso vira um defunto, isso vira um morto dentro da minha alma, se abrir, fede, é mal cheiroso, são histórias ruins, há um caso na vida da família de Davi, o rei Davi, gravíssimo, consequências gravíssimas, havia um dos filhos de Davi, Davi teve várias mulheres, então, às vezes era filho com uma mulher, às vezes era filho com outra, mas teve um filho de Davi, chamado Aminon, que se apaixonou pela sua própria irmã, e ele cometeu um incesto, um caso assim, bem ruim, bem feio, na vida da família, o irmão dela, se chamava Absalão, e Absalão, ficou olhando para o pai, e você sabe o que foi que Davi fez? Nada, são histórias, mal concluídas, mal terminadas, porque não se trata, não sei se me faço entender, é aquela coisa em família, que aconteceu, mas todo mundo sabe, mas ninguém sabe, não fala, não diz, e aquilo entrou como um veneno, no coração de Absalão, aquilo era como um, um fel ardente ali dentro, e aquele rapaz, bonito, herdeiro do trono, ele, ele planeja uma vingança, não sei se você já ouviu essa palavra, vingança, é quando uma pessoa nos fere, e às vezes você fica na sua alma, na sua cabeça, pensando várias maneiras, de se vingar daquela pessoa, mas não tem coragem de fazer, espero que não tenha mesmo, mas, aquilo vai destruindo tudo, não sei se me faço entender, e Absalão cria um plano horrível, sabe, em 2 Samuel 13, diz assim, porém Absalão, não falou com Aminon, nem mal, nem bem, sabe quando tem um problema, e você não fala nem mal, nem bem, já ouviu falar nisso ou não? Você fala, qual é o resultado disso pastor? Morte, cadáveres, tristeza, profunda depressão, ele escuta, ele soube, ele viu, mas ele não falou, nem mal, nem bem, e veja por quê, porque odiava a Aminon, por ter este forçado a tomar sua irmã, você pode falar assim, pastor, mas tinha motivo para isso, eu acredito que sim, mas, mágoa, tristeza, problemas, não se resolve com mais mágoa, com mais tristeza, e com mais problemas, isso é um abismo sem fim, que vai puxando um, vai puxando o outro, passado dois anos, você sabe o que uma pessoa passava dois anos com raiva? Uma pessoa passava dois anos magoada, uma pessoa passava dois anos odiando seu irmão, passava dois anos, Absalão, tosquiava em Baal, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei, ele chamou todos os irmãos, todos, foi ter Absalão com o rei, e disse, eis que o teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei, e os seus servidores, porque ele estava pensando em fazer uma vingança, em grande estilo, tem autores que dizem que ele estava com tanta raiva, que ele queria passar a régua na família toda, ele queria matar todo mundo, e a Bíblia não diz isso, mas pela maneira de estar convidando todo mundo, com esse intuito, mas veja o que acontece, Davi desconfia de algo, Davi diz assim, não filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados, estou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou, então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco, Aminon meu irmão, porém o rei lhe disse, por que iria ele contigo, o rei está desconfiado, sim ou não, insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon, e todos os filhos do rei, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon, estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis, não tem mais, pois não sou eu quem lhe ordena, sere fortes e valentes, e os moços de Absalão, fizeram Aminon, como Absalão lhes havia ordenado, então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo, e fugiram, versículo 34, Absalão, fugiu, e a partir daí queridos, Absalão viveu, em meio a seus mortos, sepultando mortos, sepultando mortos, até se auto-sepultar, que tristeza queridos, como é difícil, quando trazemos os mortos conosco, sabe o que acontece, quando a gente traz mortos conosco, tem uma lista grande, se eu fosse ficar falando aqui, era muito tempo, mas eu acredito, que o Espírito Santo de Deus, está falando com você nesse momento, eu acredito, que você está ouvindo essa mensagem, mas Deus, está falando ao seu coração, muito mais do que as minhas palavras, isso é o meu consolo, diante disso tudo, mas eu quero dizer a você, que quando a gente traz esses mortos conosco, quando a gente fica uma vida inteira, dizendo a Jesus, o seu projeto eu vou deixar para depois, porque agora eu tenho que sepultar um morto, o seu projeto eu deixo para depois, porque eu vou ter que me despedir, o seu projeto eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois, queridos, nós começamos a criar uma personalidade, que desiste facilmente, quando chegam as provas, lembre do primeiro homem, que disse a Jesus, eu vou te seguir, o primeiro homem, que disse a Jesus, Lucas 9,57, indo eles caminham afora, alguém lhe disse, seguir-te aí, para onde quer que fores, Jesus conhecia o coração daquele homem, e Jesus sabia, que ele estava vendo Jesus fazer milagres, Jesus estava multiplicando o alimento, Jesus estava multiplicando o água, estava transformando a água em vinho, Jesus estava ressuscitando mortos, ele viu aquele espetáculo, ele disse assim, eu vou te seguir, e Jesus disse, você acha que é só assim? Você não sabe que tem os momentos difíceis? Você não sabe que, você acha que é somente águas tranquilas, pastos verdejantes, mesa preparada, você acha que é só isso? Você acha que não vai ter nunca o vale da sombra da morte? E Jesus diz a ele algo forte, Jesus diz a ele assim, olha, escuta, a batalha vai ser dura, às vezes nós não teremos onde repousar a cabeça, você está caminhando com o Senhor há quanto tempo? Você anda com Jesus há quanto tempo? Alguma vez você ouviu Jesus dizer a você que ia ser fácil? Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas se alegrem, se animem, por quê? Porque eu venci o mundo, todo homem e mulher de Deus que você lê na palavra de Deus, ele tem histórias de luta, histórias de dores, histórias de traições, pessoas que frustram, pessoas que decepcionam, mas eu comecei essa palavra hoje dizendo assim, nós somos imparáveis, e eu quero dizer de novo, você é um imparável, por causa de quê? Porque você não se guia por vista, você não se guia por frustrações ou decepções, porque alguém te aplaude hoje, não é por isso, preste atenção, Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e a multidão gritava, Osana, Osana, ao que vem em nome do Senhor, a Bíblia diz que a multidão intentava coroá-lo rei, queridos, poucos dias depois, essa mesma multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, uma das coisas importantes para a gente poder romper, para a gente poder ir à frente, é nós pedirmos a Deus uma força para, em meio a decepções, em meio a lutas, em meio a tristezas, nós conseguirmos desatar laços e seguir adiante. Segundo Coríntios 4, diz assim, versículo 8, Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entrega à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, sabendo que é aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Você pode dizer amém a isso? Amém. Queridos, quando a gente traz os mortos conosco, a gente desiste fácil, mas quando a gente deixa os mortos se aportar os mortos, é como se viesse uma libertação tão grande, como eu já acabei de dizer, não é que vai faltar dor, não é que vai faltar lutas, mas no meio a dor e a lutas, vai ter vitória, vitória e vitória. Glória a Deus. Te aplaudimos, Senhor. Sabe, amados, quando nós trazemos os mortos conosco, a gente começa a olhar para trás. Você falou que olhar para trás, pastor, é aquela história de, eu era feliz e não sabia, não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, já viu ou não? É uma coisa complicada. Toda vez que... A gente agora, acho que todos, se não todos vocês, a maioria participa de alguma rede social, sim ou não? Tem algumas que é sobre coisas antigas. Eu, por exemplo, nasci em Natal, Rio Grande do Norte, mas com muito pouco tempo, com dois anos de idade, eu me mudei para João Pessoa. E morei em João Pessoa até 18 anos. Então, tem uma história em João Pessoa. Estudei lá, amigos e tudo, depois voltei para Natal, porque Deus tinha o propósito de eu encontrar a mulher mais linda do universo e foi um espetáculo. Eu fui logo, quando eu olhei para a cara dela, eu disse, Jesus, e pá, casamos. Amém? Então, o que é que acontece? Mas, naquele tempo que eu morei em João Pessoa, tem um grupo aí no Facebook, sei lá onde é, sobre isso, sobre Paraíba, sobre João Pessoa, e eu entrei lá para ficar vendo como é que é. Então, você estudou em teu colégio, você fez isso, fez isso. Queridos, tudo é bom. Tudo do passado é maravilhoso. O colégio era bom, os professores fantásticos, na época, achavam horrível, queria faltar aula, estava com raiva do professor. Não fiquem chateados, aqui, quem é de João Pessoa, porque eu morei lá. Lá tem uma fábrica de Guaraná chamada Sanhauá. Sanhauá. Meu querido, o sabor ainda tem na cabeça, aquele sabor. Era muito difícil. Uma pessoa postou, acho que ontem, antes de ontem, vocês lembram da fábrica Sanhauá? Meu querido, todo mundo gostava do Guaraná. Todo mundo, nunca teve sabor como aquele. Botaram outros nomes lá. É, eu lembro do Guaraná Champanhe, Guaraná Champanhe, não é dessa marca, é de outra. Então, assim, quando a gente carrega os mortos conosco, ontem fica melhor do que hoje. E amanhã vai ser pior ainda. Entendeu ou não? Você começa numa decadência, você começa numa história que chama-se saudosismo. Já ouviu falar saudades do passado? Já ouviu falar essas coisas? Sim ou não? Lucas 9,62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É para frente, queridos. Pega na mãozinha que está do seu lado, levanta, ela fala assim, é para frente. É para frente. Para trás, nem para pegar impulso, nem para isso. Vamos para frente. É para frente. Jesus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito. Queridos, essa falsa ideia de que ontem era melhor que hoje, que eu era feliz e não sabia, precisa ser sepultada hoje. Abre aí. Diz aqui, abre a cova aí, vamos sepultar isso agora. Amém, queridos? Bom é agora. Bom é hoje. Ora, com o tempo, a gente vai ficando mais velhinho. E é claro que a gente lembra, eu pelo menos lembro, quando eu tinha 20 anos, 25, dá uma saudade às vezes. De quê, pastor? Do corpo. Eu queria estar hoje, vivendo com 63 anos, com aquele corpo. Mas não é tanto assim. Um dia desse, eu estava conversando com a pessoa, fazendo um FaceTime, e a pessoa, eu não sei se é porque a gente está fazendo um business, ela vai alugar um prédio meu, ela diz, quantos anos o senhor tem? Eu digo, tenho 63. Mas não parece, parece 45. Fiquei contente. Ela ganhou o business, vou dar para ela. Porque ela tem visão profética, não é verdade? Mas, sabe, queridos, prestem atenção, vamos mais uma vez pegar Israel como modelo. Israel estava no deserto. Números 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles, você sabe o que é populacho? A galera, você entendeu ou não? Que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas de quem? Eu vou perguntar mais uma vez. Israel era o quê no Egito? Mas eles ficavam com saudade de quê? Prestem atenção no que é que eles vão dizer aqui, gente. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos? Comíamos de quê? Quem já viu? Eram obrigados a trabalhar do nascer do sol até o poente e eles achavam aqui, nesse momento, que eles comiam peixe o quê? De graça. Olha que loucura. Dos pepinos. Eles tinham saudade dos pepinos. Você tem saudade de pepino? Eles ficavam com saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eu estava lendo mais um pouco do mesmo trecho, falar um pouco sobre o maná. O maná, queridos, ele tinha um cheiro agradável. O sabor dele era como um bolo feito com fino azeite. Mas os mortos diziam que no Egito era melhor. Você está aqui ainda? Está firme aí na cadeira? Sim ou não? Os mortos diziam no Egito é que era bom. Ali era maravilhoso. Eles se esqueceram das chicotadas. Oh, Jesus! Deixa aos mortos sepultar seus próprios mortos. Vem para a vida. Eu vim hoje aqui dizer para mim mesmo e para você. Vem para a vida. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor para viver o melhor dele agora. Você pode ter dito pastor, eu tenho muitas perdas. Eu também tenho. Pastor, já me traíram. Oh, querido, eu também já passei uma vez ou outra por isso. Meus amados, prestem atenção. A vida está no reino de Deus. Jesus estava dizendo, se você olhar para trás, você não é apto para o reino. Jesus estava dizendo para aquele que disse, eu vou sepultar meu pai. Ele falou, não, não, não. Prega o reino. Por que isso? O que Jesus estava ensinando? É porque reino é lugar onde Deus reina. E onde Deus reina tem saúde. Onde Deus reina tem cura. Onde Deus reina tem felicidade. Um casamento que Deus reina tem o quê? Harmonia. Tem respeito mútuo. A esposa cuida do seu marido e o marido cuida da sua esposa. E por que precisa de tanto cuidar do pastor? Porque na vida tem dias que um acorda mais tristinho e o outro mais alegrinho. Então, é a hora daquele levantar o outro. É assim ou não é, meus queridos? Que lugar é esse, pastor? É onde Deus reina. Quando Deus reina, eu faço a oração que Jesus nos ensinou. venha o teu reino na minha vida, na minha casa, na minha terra, do mesmo jeito que acontece no céu. Traz o céu para casa. Diz assim, que venha o céu, diga. Quando o céu desce, queridos, é porque Deus governa. Lugar onde Deus governa tem paz. Uma vida que eu governo tem atribulação, tem tristeza, tem luta. Mateus 6,10 diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está dizendo é o seguinte, enterra esses mortos, joga isso para lá e luta de dia e de noite para instaurar na sua vida, no seu coração, na sua casa, o céu. O governo de Deus. Lucas 9,60, mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega. O que significa isso, pastor? Estabelece. Você está passando por lutas? Estou passando por lutas. Prega o reino. Está doente? Prega o reino. Como é que eu prego o reino, pastor? Diz assim, nessa casa quem manda é Jesus. Está tudo cinza, pastor. Está tudo difícil. Está tudo complicado. Prega o reino. Prega o reino. Diga, aqui quem manda é Jesus. Aqui quem manda é Jesus. Essa casa aqui se estabelece o reino de Deus. tem lutas, tem mortos, tem dificuldades, mas tu, tu, deixa esses mortos enterrar os mortos. Desconecta disso. E prega o reino. Estabelece o reino. O reino, quer dizer, é um lugar de suprimento. É um lugar de vida abundante. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas que você está pensando e que você precisa, lhe serão acrescentadas. João 10,10, eu vim para que você tenha vida. E vida, em abundância, é um lugar de paz, de prosperidade. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus homens. Diga, o governo, diga. O governo está sobre os seus homens. Não está sobre os homens de Satanás. Não está sobre os homens de demônio nenhum. O governo não está sobre os homens de enfermidade nenhuma. O governo não está sobre os homens de nenhum morto, de nenhum defunto, de nenhuma desesperança. O governo está sobre seus ombros. Ele reina, ele vive, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo. Diga assim, eu quero lutar para aumentar o governo dele. você diga, ele já reina na minha vida, mas está pouco, eu quero mais. Amém, queridos? Diz isso para você ficar bem. Diga assim, está pouco, eu quero é mais. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer, o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. há um chamado para nós, queridos, há um chamado para a vida. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, vem para a vida. Como é que eu faço, pastor? Vamos enterrar os mortos, queridos. Deixa os mortos enterrar os mortos. Corta isso. Mentores negativos, mágoas, perdoe, perdoe, libere perdão. Não coloque suas esperanças em ninguém, a não ser no reino de Deus. E dessa forma, eu tenho certeza que o príncipe da paz reinará na sua vida, lhe inundando de paz, amor e justiça. Que Deus coloque essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Posso orar por você? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia e fidelidade duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque tu és o Senhor da vida. Eu sei que aqui tem pessoas que estão me escutando e também tem pessoas escutando desde a sua casa. Eu quero pedir que o Senhor nos lembre quem são os mortos, quem são esses, Senhor, que nos amarram, quem são esses que nos impedem, Senhor, de atender o teu chamado. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem de hoje, hoje, sepultar esses mortos e seguir adiante. Nós te amamos, no teu nome, querido. Amém. Deus te abençoe poderosamente. gente. Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado.